Fala aí galera, tutube do oficial, aqui é o Ramon pra trazer mais um vídeo Pra vocês, pra gente começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra você ter que ligar o Ramon, se inscreve no canal E gente, eu tô aqui com meus tutubus preferidos, tá? Meus tutubus mais preferidos Quer dizer, não são meus tutubus de tanto Sem ver Quer dizer, são meus tutubus preferidos, né gente? Meus fãs, sabe? Que aqui são meus tutubus fãs Aqui tem todos os tutubus fãs Tá aqui, tá aqui Muçulmano, Geleatos, Probenz, Joga Velote Esse aqui não, esse aqui, eu esqueci Ramon de Games, que é o outro canal de Ramon Ramon de Games, esse aqui não sou eu, esse aqui sou eu, verdade Esse aqui não sou eu, mas esse aqui sou eu Que é o Ramon de Games, Sonsicha Got J.P. Playas, é... Ongo e Drongo, é... Mas o que? Esse cara aqui eu esqueci Esse cara aqui que eu faço, ele faz live, eu vou ver live dele Isso mesmo Então bora lá Eu vou aqui ver qual o que eu vou colocar, né, velho? Qual que eu vou, tipo, entrar, né, velho? Eu separei todos esses tutubus Muçulmano, moleque! Rapaz, muçulmano! Vou aqui ver muçulmano, bora lá no YouTube E, velho, eu tenho vários... Tem vários outros bichos que eu sigo Muçulmano Bora pra esse cara, velho Muçulmano, moleque! Um raro de espécies endêmicas trouxe mais vida às nossas garradas Conheça as novas edições limitadas Eu ganhei sabendo até de chinelo Vamos lá, então, montado em skin Vou pular aqui Aí, ó Deixa eu pular aqui, velho, esse aqui é um pouco maior, velho Eu não posso atrasar aqui Mas te ouvir rima não é interessante Toma-se E aí, seus malacos Ué, cadê meu pano? Ah, já sei Eu botei pra lavar Clica aqui na tela pra assistir essa outra batalha que tá muito louca E clica aqui embaixo pra jogar grátis o meu jogo Muçulmano Game Até daqui a pouco Vai, esse vídeo ficou top zero, velho Agora você pode vir aqui, ó Estar E tirar o muçulmano Tchau Adeus Vou tirar o rap dele Tchau, muçulmano Agora bora lá Bora ver se eu tinha mais uma vez Bora E vamos ver tantos outros que eu tenho aqui, cara Eita, esse aqui Eita, poxa Vamos ver o nome dele Vamos ver lá no YouTube ele, cara Mano, bora no YouTube Cadê ele? Vamos procurar ele Ele aqui Mano Esse aqui é um canal top Esse aqui, cara Mas eu vou só pular aqui o vídeo dele, gente Que Tipo, o vídeo dele É top Mano, tem um vídeo dele que é topzera, cara Mano É um título super top, cara Coisas que a Supercell tem medo de fazer Eu vou pular aqui bastante, só pra Porque não posso atrasar mesmo Como que eu tô falando Que o vídeo dele são grandes Mais e mais brawlers ali do caminho E muitos jogadores não conseguirem resgatar Mas claro Quanto mais brawlers tem no jogo Mais fácil fica conseguir Com dias mais altas de troféus E daqui a um tempo Quando for fácil conseguir 20 ou 25 mil troféus Talvez a Supercell lance mais alguns brawlers Inscreva-se no canal Ou sua conta do brawler será deletada Vê, eu gosto muito dessa roleta Porque eu posso, tipo A gente pode sortear aqui A gente pode É, sortear o cara, né, velho Bora lá pra próxima E bora Bora Rolando roleta E bora ver Bora ver Que vai cair Eita, poxa Na Neon Você pode ter crédito Ou empréstimo Pra realizar sonhos Neon Vamos pra cima Eu não Nenhum Mas Vê, eu vou que ver Esse canal, cara Vê, vê Vê Como que ficou Não do cara, moleque Bora ver no canal dele Então É Ele tem um vídeo só Ele tem vídeo de mod Parece, gente Mano O de direção Tipo como fosse mod Que que é isso daqui, cara Nesse vídeo Eu vou fazer O showcase Do Vou que pular mesmo Vou que pular bastante Mas é Não tem É, na verdade Também queria lembrar Que eu tenho um canal, né, galera É Tá aí na descrição Aí, né Eu posto conteúdo De anime adventure Né, muito conteúdo bom Tá, gente Tirar ele aqui Tirar ele aqui, né Eu mostro Um pouquinho Mais pouquinho Pra mim Eu deu mole Ele é o último, cara Bora ver Agora Vamos lá, pessoal Vamos rolar Aí Bora ver Bora ver Bora ver Eita poxa Eita poxa Eita poxa Joga velote Mano Joga velote Vamos ver o joga velote, cara Mano Joga velote Bora ver o joga velote Agora, pessoal Rapaziada Bora ver o joga velote Tem uma live aqui Uma live aqui, velho Tá, vamos lá Vai ver do Mongo e Drango, velho Vamos ver essa live, cara Joga velote Aqui, joga velote Aquela vez já até começou, velho Porque logo Eu só tinha a Mongo e Drango, velho Vamos ver Joga velote Olha, joga velote É maneiro, velho Eu não sei se vocês estão me esquecendo Velho Eu não sei porque ele Tipo, ele Tipo, ele Já falei com ele Não estragando, gente Eu falei com ele Galera Velho, eu achei que de volta Estou aqui para mais um vídeo Com jogo de celular Ah, meu novo jogo de hoje É Robomorph 3D Em que meu objetivo É transformar animais em robôs Ou robôs em animais Clicando apenas na tela Será que eu vou conseguir? Então, bora começar aqui Transformando Vou pular Isso aqui Vou deixar mais Mais perto, né Senão Não vai ter como Tipo, fazer tudo Esse vídeo assim Que o escudo, né Você fica achado As pernas e Ok Juntando tudo Temos O robô de casa Que são objetos Que tem em casa, né Então Eu espero que vocês Tenham gostado desse jogo Não se esqueça De deixar o like Vou tirar o joga velote Bora lá Vamos tirar Vamos tirar aqui O joga velote aqui E bora lá Pro próximo Vamos ver Bora ver Bora ver Vamos ver Vem 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 Que eu vou cair JP Players Eita, poxa Vamos no JP Players agora Acho que não tem nele aqui Mas eu acho Mas eu sou escrito nele Ó, JP Players Escrever Escrever isso JP Players, tá JP Players Mas a verdade O nome dele é JP Faz uma pena velho Mas não sei que uma live Cara, eu quero fazer uma live aqui Que eu não tire É um filme Ah não, é uma live não É um filme Vamos pular o filme Vamos pular Esse filme, né Fazer uma live Porque o live eu acho que é filme Veio Fazer que é filme, gente Assistindo e acompanhando Aqui no canal Então se inscrevam Isso é muito importante Ativem o sininho de notificações Pra receber essas novidades Ser um dos primeiros a saber De tudo que acontece E deixem o like Porque isso vai ajudar demais, gente Compartilhem também Com os amigos de vocês E a gente se vê Em uma próxima aventura Tchau Eita, P.P.Layers, cara É muito bonito Veio assim Veio assim Veio assim Veio assim Veio assim Vai pra pouco O Mung Drongo Vai tá aí, né, véi Olha, ainda o Mung Drongo Tá aqui, né, véi Tá aqui, né O Mung Drongo Tá ali Bora lá Bora lá Mung Drongo Esse aqui Você chama o Mung Drongo Agora, véi Não, não, não Ramones Games Meu, véi Vamos aqui ver Esse canal Se você faz, cara Você até escreveu ele, ó Ramones Games É, Ramones Games Bora lá, cara Tá aqui ele, ó Ramones Games Já tem um vídeo Vou pular ele aqui, né, véi Vem, dentro de tantas ações De tantos inscritos assim Nesses inscritos E de 75 As ações, né Vamos ver aqui Eu pulei bastante Não, eu pulei muito pouco, véi Mais, né, véi Se eu pulei muito pouco, véi Eu pulei mais, né, véi Eu pulei Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui Vem, igual eu falei Fui Meu Deus No final do meu vídeo Eu falo fui, né, véi Mano Qual é mesmo, véi Esse aqui, esse aqui Vamos tirar Ramones Games Agora, bora lá, véi Ainda falta Ainda falta quantos outubes aqui, véi Não sei, cara Bora lá Bora lá Provens Vamos ver se a gente contar Um Dois Três Quatro Cinco E seis Provens, cara Vamos lá Pobres Provens Você Você é o próximo Eu só vou escrever aqui Pro Pro, véi Só pro Aqui já parece pro Bem Esqueci Em Problemas, né, véi Vem Vem Os canais aqui São muito top Vem Sem querer Sem alguém Querer comentar Tipo Sabe o que eu tô Gravando aqui Eu vou abaixo Mano, você não construiu um mapa Eu não passei duas horas e meia da minha vida construindo isso aqui só pra te trollar não, cara, que isso Eu não tenho o que fazer, cara Olha quantas blocos você teve que colocar tudo isso só pra... Sim, exatamente Só pra mim morrer no Criativo Isso, exatamente Nossa, eu tô impressionando Não, parabéns Ficou bem feito, ficou bem feito Ficou? Valeu, velho Ficou, valeu Olha isso Tu encontrou os três Problems escondidos Tem que ver Vai, vai ser me salve, vai ser me salve JP, eu te trouxe aqui pra te falar uma curiosidade, cara Que eu não sei se você conhece Conta aí, Provens, conta aí Que que... Por que que é uma caverna, primeiro de tudo, né? Calma, calma, calma É importante a caverna aqui, é importante Você sabia que dá pra gente morrer no Criativo, Jato? É impossível, né, no Criativo, não Porque não tem os coraçãozinhos, né? Não tem como É possível, é possível sim, JP É possível sim A primeira coisa que você tem que fazer é voar Voa aí, voa aí, voa aí Beleza, normal Criativo, né? Criativo dá pra voar Aí aperta F1 pra assumir o seu inventário e a sua mão Normal, normal Beleza, agora eu tô com uma câmera cinematográfica aqui Dá pra gravar um filme 3, 2, 1 O JP vai ser morto agora Como é que você... Peraí, 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 peraí Como assim, mano? Eu tô... Como é que você... Renascei, cara Que negócio é louco? Mas eu não consigo brincar, calma Ué, eu não consigo mexer a tela E ao mesmo tempo você tá aqui Pode vir, pode vir Agora você pode se mexer Ah, tá andando aqui Tá pra andar Ativei a tela Ah, não Mano, você não construiu um mapa Eu não passei duas horas É maneiro, cara Mano, não é maneiro, véi Véi, só em vídeo assim, véi Vamos tirar probens, né? Probens, tchau, probens Vamos lá pro próximo O que será que vai aparecer? Ramones Games Salsicha Meu Deus, véi Eu vou que ver meu canal mesmo, véi Eu vou que ver meu canal Bora lá pro meu canal agora Ramones Games Meu canal Ei, pra gente... Pra gente que eu tô no meu canal Deixa o like no canal E eu vou sair, tá? Eu tenho vários vídeos no meu canal Bora lá Vamos ver esse aqui, ó Cens vs Roblox É maneiro, véi Ó Ó, você não ficou Aquela mãozinha assim O Roblox pegou um bloco ali E destruiu o... Isso, né? Isso é fácil É, fácil, né? Vamos tirar o... Ih, agora vamos... Que mãe, tira o tubo? Não, né? É... Eu tirei o tubo sem querer Vamos tirar agora Ramones Que a missão se chegou Tchau, Ramones Sou eu mesmo Tá bom, que dranguatos E outras pessoas... Essas duas pessoas aí Ah, é aquele coisa A gente tem que passar pra live dele Mongo e Drongo Eita, pô... Vamos ver a live deles, moleque Raspe-se... Moleque Que é... Aqui, véi Vamos ver esse vídeo aqui Tipo, se eu... É... Lá vão Mongo e Drongo Mas, ei Lembram da mãe do Mongo? O que aconteceu com ela? Ela era escrava Num campo de concentração Criado por um tirano malvado Vamos dar uma olhada Na mãe de Mongo Hoje em dia Ai, ai Que saudade do meu pequeno Trabalhe Tô indo, tô indo Jaca Torta Tadinha É, eu só fui chorando Mas, vê, você tem que esquecer Eu sei Já de volta para o trabalho Quem vai? E se o Mongo for uma polenta? Também parece E assim, começa uma nova aventura Na vida de Mongo e Drongo Aglubanautas Voltem na próxima Sexta-feira Para ver a continuação Bora lá, pessoal Bora voltar lá Tchau, Mongo e Drongo Meu, o Mongo e Drongo É muito top Vêi Mano, o Mongo e Drongo É muito top, gente Mas, você vê o Mongo e Drongo Também, cara Que é desenho Assim Mano, bora ver O que a gente pode fazer agora Bora lá, Mongo e Drongo E... Se é o Mongo e Drongo Verdade Atos, caraca Eu acabei de ver atos, véi Eu vi atos, cara Quer dizer Mas, véi Atos, cara Eu já vi esse vídeo aqui, véi Inteirão Você já pensou Como seria Se pudesse usar seu amigo Bastante, né Já tenho Senão eu vou ter espaço Para te postar o vídeo O que é isso aqui, cara? Não, o método mais rápido de minerar Você vai ver Fala para mim Fala para mim o método Primeiro, tu pega outra picareta E coloca na outra mão Duas Duas Você quer que eu fique assim? Fica Não, uma de um lado E outra Pera, pera Assim Assim Perfeito Agora, deixa eu pegar os teus pés aí Ai, você vai me pegar? Vai, me solta Pronto, peguei Me solta Vai ter que aceitar Agora Me solta Não, não Não, fica quieto Agora, esses braços aí vão ter que começar a girar Ah, mas eu vou cansar Como é que gira? Gira, gira, gira É assim? Assim Boa, boa Tá aprendendo E agora, Furious Eu sinto muito te dizer Mas tu é uma picareta O que? É, eu vou te usar com a picareta Não Vamos minerar Porque eu tô precisando de algumas coisas E você vai ver como você é uma picareta eficiente Cuidado Cuidado Olha só Olha só quantos blocos quebrou Vai, de novo Nossa Nossa, só que tá cheio de areia Vai de novo Não tem areia não é um bom lugar Ai, ai, quebrou Nossa Olha isso É, assim a gente consegue minerar bem Olha isso Olha a govina aí Vai pra baixo Vai pra baixo Ah, agora Antes que a água nos pegue Aí Calma, vamos ir mais pro meio Porque ali não tava dando certo Tinha muita água É, tem muita água lá Mas, ó É eficiente, viu? É eficiente, viu? Gostou? Gostou? Gente, agora vamos pro próximo vídeo, né? Atos Vamos tirar O Bates Agora vamos sortear Bora ver o quanto esses dois Vai cair agora, velho Mano Pode ser geleia Ou esse cara Ah, geleia Velho, o cara ficou pro último, velho Geleia Vamos lá pro geleia 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 sabe que você é muito legal Na moral Até o final Uau Mano, é legal ver essa música Vem como assim? Eu separei sete jogos diferentes Do Minecraft Meu amigo e eu vamos competir Vou pular aqui, velho Não, velho Não, não perdi Eu não acredito não Robin, com isso Mesmo que a gente jogasse o último jogo Não teria chances E eu acho que eu ganhei O Robin venceu de 4 a 2, mano Eu não acredito Mas ele tem a vantagem que tá no computador Se você quiser uma revanche Com ele no celular e eu no computador Comenta aí Muito obrigado por assistir E se inscreve O geleia Mano Tô pensando nesse vídeo assim Agora eu não posso mais tirar, gente Se eu quero Se tentar tirar, ó Não consigo mais Porque acho que já Pode ser doce Se eu, tipo, clicar assim Não vai dar Então vamos lá Pra próxima Vamos ver se vai cair geléia A gente não vai ficar mais geléia, né? Geléia de novo, não Pula a geléia Tá, travou Entrou Surprego, moleque Um beijo agora, velho Você que já Falou nele Isso aqui já fez live, cara Você que já fez live, velho? Eu sempre não posso Pra uma live dele, cara Já fez live? Não, acho que não fez não Não fez não, não fez não Vem Que isso, cara Vamos ver agora Ele Ó, velho Esse live que eu fiz Eu não participei, né, velho Como pode ver Tem um jogo aí Bem topzera Bora ver Eu acho que pugilista seria melhor Acho que o Pernalonga como mago Não ficou bom O Pernalonga Ele tá muito com as habilidades do Qual que é o nome? Daquele Papaléguas lá E o Coyote Tá muito com os poderes Que era pra ser do Coyote O Coyote é que usa um foguete O Coyote é que coloca bomba O Coyote é que tem Que o estilo do Pernalonga tá lutando Acho que o Pernalonga Ele tinha que ser mais Parecido com o pugilista mesmo O Pernalonga também faz essas coisas O que talvez o Coyote vai fazer Talvez é coisas mais elaboradas Peraí, tá jogando o rosto, cara Ah, era o Gaã E o Negoaguin seria legal O Gaguinho vai vir também Eu tinha falado que A live que acabou Que eu digitei tudo meio errado Por causa do celular Era o alienígena Que aparece No Nunes O Marciano O Marciano O Marciano é engraçado Aí o Sombra já tá com 30% Mano, ficou maneiro mesmo, cara Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês vão gostar Não esqueçam de tirar Isso A descrição ou seja Que vocês estão Me Brent?